Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu irei mostrar pra vocês em que aquela polêmica de Devin Novaes que teve recentemente foi resolvida, Devin Novaes é a público falar sobre o caso então vou falar pra vocês logo após a vinheta então roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês em que Devin vem a público falar sobre essa polêmica se você não viu o vídeo da polêmica, eu vou deixar um pedacinho aqui após você quer quantos likes nesse vídeo aqui? 200 likes 200 likes, hein? gente, deixa 200 likes nesse vídeo aí que é pra ajudar bastante, hein? a meta é 200 likes então rapaziada, Devin Novaes também entrou em contato comigo e falou sobre o que foi que aconteceu naquela briga aí que tá rolando o vídeo na rede social se você não viu, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem então vamos lá logo aqui mostrar esse vídeo que tá rolando Devin um apanhando, o cara sai da casa do cara aí pra vir pra você dois apanhar então rapaziada, o vídeo que tá rolando é esse aí tem várias pessoas dizendo ah, Devin Novaes se envolveu em polêmica, Devin Novaes é isso mas cara, a realidade é essa que desde que o cara começou a galera pega muito no pé do cara muito, 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 muito mesmo então ele falou comigo também no direct tipo, mandou uma mensagem pra mim falando o que foi que aconteceu mas antes de eu falar o que foi que aconteceu eu vou deixar logo o vídeo que ele deixou em seus stories lá no Instagram explicando o que foi que aconteceu então vamos logo lá, o vídeo explicando o que foi que aconteceu gente, eu fico analisando uma coisa não sei se vocês analisam tudo direitinho tu já percebeu que desde o começo do meu sucesso, desde o começo da minha carreira as pessoas só vivem me pegando no meu pé só porque eu sou um artista que tá tocando em todo o Brasil você não vê no Instagram uma coisa boa que postam sobre mim só postam coisa ruim sobre o meu respeito só postam coisa ruim, você não vê ali tem um abraço, uma fã ajudou uma pessoa ali tem um parabéns pelo seu sucesso ninguém fala isso ninguém fala aposta coisa ruim o povo só se aposta ligou ali, porra, deviam fazer uma polêmica ali não dá um parabéns, cara ninguém dá um parabéns pelo que a pessoa faz às vezes faz o bem ninguém dá uns parabéns do tudo isso que a gente vai aprendendo entendeu? a gente só vê coisas ruins na internet pode ser qualquer artista sempre vão criticar ninguém vai parabenizar pelo que a gente tá fazendo hoje entendeu? isso aí, tô bastante feliz com o meu sucesso que eu tô fazendo é, graças a Deus ganhando meu dinheiro trabalhando é, sustentando várias famílias aqui na minha banda também já tô aqui fazendo vários shows também e graças a Deus Deus tá comigo sabe surgir vídeos de David Novais entrando em polêmicas aliás, eu nem entro em polêmicas é o povo que tenta fazer polêmica comigo já pra eu cair, né? mas é isso aí vamos trabalhar que lá na frente só quem sabe é Deus só quem sabe minha vida é Deus e acabou assim viu? pra vocês que estão perguntando sobre o vídeo o vídeo não tem nada demais só um bate-boca de discussão e pra você ver o povo o que não tem o que fazer aí não posta uma coisa boa não posta uma coisa boa se a gente fizer tiver dando sopa uns pobrezinhos ou então dando um abraço no fã isso aí ninguém posta agora besteira que nem tem o que fazer aí começa a postar não tá ganhando porra de nada com isso aí começa a postar besteira abração Devinho Novaes falou quase praticamente a mesma coisa que eu falei no outro vídeo que as pessoas velhas costumam pegar demais no pé do cara desde que ele começou a carreira tem vezes aí que Devinho Novaes faz tanta caridade eu nunca vi ninguém chegando assim nos sites no Instagram ninguém chegar aqui no Youtube e falar ô Devinho, parabéns aí pelo que você fez e tal então gente particularmente ele falou tudo que eu falei no outro vídeo se você me acompanha aqui você sabe o que eu falei no outro vídeo então agora vamos lá o áudio que Devinho Novaes mandou pra mim falando sobre o que foi que aconteceu vamos lá teve nada a ver esse negócio aí nada a ver mesmo o povo gosta do inferno não pô depois tu faz um vídeo aí no teu canal negócio da briga que teve por causa do negócio com o carro na hora que eu tava tirando o carro eu tô de dispensa cuidado aí pra não bater no meu carro qualquer coisa pra você bater aí eu pago aí o outro disse não o que você recebe a gente recebe em dobro aí eu disse e eu com isso que o seu dinheiro aí pronto aí o cara começou a discutir veio um outro de lá pra cá começou a jogar o uísque aí começou a discussão de boca mas não teve briga nenhuma não aí o povo só gosta de gravar pois é rapaziada como vocês viram aí Devinho falou o que aconteceu é que cara é briga besta bobagem agora o que acontece é o seguinte que as pessoas acham porque o cara é famoso e tal tem fama tá no sucesso não pode ser igual a gente não pode ir no lugar que a gente vai então isso só mostra quanto o Devinho Novaes é humilde e anda no lugar que a gente anda então ele é a gente como a gente então gente foi isso que aconteceu aí a polêmica está resolvida eu espero que vocês tenham entendido mesmo de fato o que aconteceu se você entendeu deixe seu like aí se inscreva no canal e ativa notificações que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal e me siga lá no meu Instagram arroba emersonweasley lá você fica por dentro de todos os lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no Youtube beleza muito obrigado e até o próximo vídeo